Bom dia galera do canal do JNJ Rodrigues Quero primeiramente desejarmos a vocês um feliz natal pra você e toda a sua família E hoje eu tô trabalhando no natal Galera, é o seguinte, eu quero pedir pra vocês aí uma força Se assim vocês pudessem se inscrever no canal E também ativar o sininho Eu quero só Deus pagar sem recompensar o sininho vocês Por quê? Porque o canal assim crescendo vai crescer junto com a gente, beleza? Gente, é o seguinte, chegou o micro-ondas assim também aqui Com o mesmo problema Aqui ó, tá vendo? Essa tecla aqui não tá ligando E tem também número aqui ó Que também não está ligando O que que nos acontece? O problema tá nessa Nessa tecla aqui Você tá entendendo? Nessa membrana aqui Ou um placa O que que nos acontece? Deixa eu explicar pra vocês Não, não mexa nesse micro-ondas O micro-ondas é muito É muito, é muito, é muito, é perigoso Se não for um profissional Pra, pra nós arrumar ele Fica complicado Ele corre 1.500 volts Então, eu só tô mostrando pra vocês Onde que é o problema Nessa placa aqui, tá vendo? Eu já tirei, tá vendo? A membrana eu já tirei E já troquei, ó Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó, já troquei, tá vendo? Ó, essa aqui eu já troquei A nova, tá vendo? Então, é o seguinte Se assim, vocês gostou Vocês mandam um like aí Pra mim Se inscrevam no meu canal Tá bom, galera? Então, aqui Aquele abraço aí do NJ E fica com Deus aí, tá bom? Um ótimo dia aí, tá bom? Pra todos Tchau, tchau Tchau